Música Olá meninas e meninos Olá meus e meninos, a mais de novo Viemos hoje numa terça-feira, 18 de abril Às 9 horas da noite Abril né, é a primeira vez de maio de 2017 2017 Fazer esse videozinho porque uma seguidora, uma amiga Não gosto de falar seguidora, ela é nossa amiga Lá no grupo do Facebook do Debian Receitas Oficial Perguntou como que fazia aquele famoso café de lanchonete Aquele de rodoviária Eu na hora, eu não lembrei Eu lembrei onde eu trabalhei, que foi no Café Mizu Que a gente fazia máquina expressa Aí tem o tio do Ian Tio Paulo, beijo Ele trabalhou aonde? Ah, é uma lanchonete na Augusta, mas eu não lembro o nome É, quem mora aí em São Paulo Na Augusta, é uma lanchonete É, entre a Paulista e a Augusta Eles fazem doces também salgados nesse local Sim, fazem E o tio do Ian trabalhou lá Muitos anos E ele faz esse café desse jeito que vocês vão ver Maravilhoso Que é esse famoso, tanto das lanchonetes Porque em São Paulo é muito utilizado esse café no bule Em padaria, lanchonete, eles usam muito esse café É, que é esse famoso do bule, não é o expresso Sim, não E é maravilhoso Me dá muita saudade, assim, de lembrar desse cafezinho lá do tio Do Ian, porque a gente pode fazer, mas Cafézinho de tio e de vó é maravilhoso Sim Então pra nossa amiga que pediu, espero que você faça, experimente e vê se ficou igual lá da lanchonete que você toma, né Ian? Isso aí Porque é uma dica muito especial e de família Essa vem da família do Ian Sim O tio dele trabalhou, começou a fazer isso na casa dele Hoje a avó, todo mundo faz esse café desse jeito E quem já ficou em padaria já lembrou como é que os caras fazem o café Eles têm aquela máquina, mas aquela máquina, vocês acham que é máquina? Não Não, só tá ali pra conservar esse café embaixo Mas se vocês verem, quando o cara vai pôr Ele põe tipo um coadorzão de pano Vem com o café preto, do jeito que a Débora vai ensinar Joga ali e depois fica, depois tira o coador Que veio um cheiro Que cheiro, muito divino Bom, fica aí agora com o vídeo Não esquece de dar oito aí Dá já aí, dá já aí Se inscreve aí, compartilha E nós vamos vir aí no final Porque eu tô Não, de novo não é volta Eu vou vir aqui com o Ian no final pra tomar o café Pra fazer maldade pra vocês Eu vou estar junto na maldade Hoje é dia de maldade dupla, tá? Então, vamos lá Bora Gente, então vamos lá passar as dicas pra vocês De como que, né Eu aprendi lá com o tio do Ian Com a avó dele Mas com o tio, porque o tio que trabalhou, né E quando eu fui pra São Paulo Uma das coisas que eu adorava Era o cafézinho do tio E da avó dele Porque eles fazem dessa maneira Onde é que o seu tio trabalhou, Ian? Lanchonete É uma lanchonete que tinha ali na Augusta Uma lanchonete na Augusta Você não lembra o nome, né? Não É, também? Enfim O tio Paulo É o tio Paulo, né? É o tio Paulo Porque eu ia ter o tio Paulo O tio Marcelo, tem um monte Mas o tio Paulo Que trabalhou nessa lanchonete E eles faziam um café assim Primeiro Aqui é uma leiteira Canecão Eu não sei como vocês conhecem aí Ela tá manchadinha, gente Não é sujeira, tá? É manchadinha Porque eu fiz um chá outro dia E manchou essa minha panelinha E mesmo passando a buchinha Não sai, tá? Coloquei uma quantidade de água A água e a quantidade de café É de cada um, tá? Tem gente que gosta de fazer Um litro de água Gosta de colocar Três ou quatro colheres de café Tem gente que gosta mais fraco Gosta de chafé, né? Tem uns que gostam mais forte Então Tanto o café Quanto a água Quanto o açúcar Ou o adoçante É a gosto de vocês, tá legal? Não vai açúcar aqui na água, tá? Quem quiser pode pôr? Pode Eu vejo muita gente Que ferve água com açúcar Quem pode tomar Gosta, né? De tomar água Já fervei ela com açúcar Pode Não tem problema nenhum Eu não faço isso, gente Porque que nem o Ian Ele toma com adoçante Mas ele gosta de um café Bem doce Eu já não gosto De um café tão doce Então eu não adoço Por esse motivo, tá? Isso desde quando Eu era solteira Com a minha mãe lá em casa É assim Cada um adoça na hora O seu café Então eu vou colocar Pra ferver Ó, liguei o fogo Ferver assim Começar a querer Formar umas bolhas Pra subir aqui Aí, o que que eu vou fazer? Aí vai vir o segredinho Aqui eu tô com o meu Filtro De papel E pra escorrer Eu tô usando esse Ai, esqueço o nome Gente do céu Esse suporte Tá? Ele é maior Mas é que o meu outro Tá guardado lá na caixa Que eu tava usando Só esse pequenininho Mas acabou o meu filtro pequeno Eu tive que pegar o do grandão mesmo Tá? O café Que está aqui Que daqui a pouco Eu vou colocar Aí, gente A dica aqui É essa Esquentar a água Vai começar a ferver Ah, antes que pergunte Onde tá o Ian Ele tá ali editando o vídeo Que no outro vídeo O Ian não apareceu aqui É, porque eu tô aqui Editando o vídeo Não dá pra ver você, Ian Ah, não dá pra ver Ah, então o Ian Tá lá editando o vídeo E eu tô aqui sozinha, tá? Mas no final Ele aparece pra comer Vocês sabem que o Ian Aparece no final, né? Sim! Então é sempre assim Aqui, gente Eu vou tá usando Dessa colher de sorvete Que eu tô usando Como medida aqui dentro Eu deixo aqui dentro Do pó, tá vendo? Eu não uso só pra sorvete Aí eu vou tá colocando Ela aqui, tá? Vocês vão entender Mas ela aí Você não vai pôr lá No filtro de papel? Não! Eu vou colocar o café aqui, gente Ele vai ferver Que nem leite Aí a gente vai passar O café pelo papel É... O filtro de papel Vocês não tem noção Do que é esse café Quando eu ia pra São Paulo Eu adorava Quando a gente morava lá Eu adorava Na casa do tio do Ian Sempre tinha um cafezinho E eu tomava Porque fica muito diferente Fica muito gostoso E vale a pena vocês fazerem Faz pra experimentar Pra ver se vocês vão gostar E se vocês não gostar Vocês voltam a fazer Mas eu acredito Que vocês vão adorar Tá? Eu às vezes Não faço esse café Por preguiça De pegar chaleira Porque eu tenho a minha chaleira elétrica Isso é uma coisa ruim, tá, gente? Quando a gente ganha Que nem o Ian me deu a chaleira elétrica Quando a gente ganha A gente passa a ter preguiça De pegar canecão Pra ferver água Ou pra fazer esse processo Porque o canecão Você põe ali Liga, ferveu Você desliga E passa o café Então a gente fica meio que Viciado em só fazer as coisas Por causa da... Quer ver? Deixa eu pegar ele aqui Ó Deixa eu pôr aqui do lado Ó Eu tenho, né A chaleira elétrica Então, geralmente Eu faço pra ir mais rápido Eu faço nela, né Mas esse café é muito bom Aí teve até uma menina Que perguntou pra mim Lá no grupo Eu não vou lembrar o nome dela Ela fez um post Lá no grupo De receitinhas Lá no Facebook Perguntando Se eu sabia fazer aqueles Café de lanchonete De rodoviária Que fica numa... É bule, né? Bule Fica no bule Eu não tenho bule Eu vou ter que fazer na minha jarra Ali Depois eu passo pra garrafa Pra garrafa Mas eles servem no bule E ela fala Eu tomo E é diferente Como que faz Eu tô conversando Enquanto ferve ali, tá? Sintam-se aqui na cozinha Comigo Conversando Nós colocando água Pra ferver Batendo um papo E ela perguntou Falei pra ela No café onde eu trabalhei Que é o café Mizu Aqui em Piracicaba A gente tinha a máquina expressa Que é a da Morro Grande Porque aqui em Piracicaba O café é da Morro Grande Não é isso? Isso E a gente tinha a máquina de café Que eles alugam, né? Pras cafeterias E a gente fazia A máquina era da Morro Grande Mas a gente usava café Milita Vai vendo Ninguém precisa saber Pronto Todo mundo tá sabendo Mas a gente colocava Tem aquele cachimbo, né? Que a gente coloca E faz o pingado O famoso pingado Então você coloca o café Quem até me perguntaram Como fazer aquelas espuminhas De lanchonete Eu já ensinei Que eu até ensinei Minha mãe Quando minha mãe Comprou a máquina de café Ela não sabia usar Aquele vaporizador Eu coloquei Se eu lembrar Eu ponho o link aqui De como fazer espuminha De cafeteria, tá? E aqui é muito conhecido Como o famoso pingado Então a pessoa vai no café E fala Ah, eu quero um pingado Eu quero um café expressa Porque onde eu trabalhei A gente tinha mais a máquina, né? Expressa E vendia R$1,50 Hoje já deve ser mais caro o café E esse modo de fazer Que vai no bule É mais de rodoviária Que nem em São Paulo Se você entrar numa lanchonete De uma padaria É esses bule de café É muito difícil Ter outro tipo Tipo de Expressa Só se a pessoa pede Mas o pessoal mais O que mais tem saída É esse do bule Não é? Sim, o que mais tem E eu fiquei Quando a menina me perguntou No grupo Eu não lembrei, né? Desse café aí Pra falar pra ela Falei assim Ah, mas Como agora Eu vou explicar pra ela Quero mandar um beijinho pra ela Se eu achar o nome dela Lá no grupo Eu ponho até o printzinho Do comentário dela É um beijinho pra ela Porque ela que perguntou E na hora Não me veio na cabeça Porque ela falou de De café E onde eu trabalhei Porque eu lembro primeiramente Onde eu trabalhei Então a gente fazia O expresso O famoso pingado E essa forma Que eu vou ensinar vocês A gente aprendeu com o tio do Ian Que trabalhou Aonde? Que bairro? Na Paulista Perto da Augusta Na Paulista Perto da Augusta É o que? Uma lanchonete? É uma lanchonete Ou é cafeteria? É assim Era uma lanchonete E eles faziam também Doces Essas coisas grandes De encomenda ali pro povo Hum, entendi O meu tio ficava Na parte da lanchonete Na parte da manhã Fazendo salgados Os doces Depois na tarde Ele fazia as encomendas Vocês entenderam, né? Então eu quero mandar um beijo Pros tios do Ian O tio Paulo Né? Que faz esse cafezinho maravilhoso Que se vocês fizerem aí Vocês vão amar Não ficando com preguiça Que nem eu de Sabe? Usar só a chaleira elétrica Eu preciso guardar Minha chaleira elétrica Gente, que eu peguei mania De usar só ela Mas eu tô sendo sincera Porque depois que eu ganhei a chaleira Vai fazer uns dois anos Né, Ian? Sim Eu vissurei nela, gente Vai fazer literalmente Mais de dois anos Que eu não faço esse cafezinho Tá? Ele é muito bom Agora eu vou me esbaldar De tomar ele Porque a gente acaba Ficando com preguiça Eu não sei se é com vocês Assim, quando vocês ganham Alguma coisa Que nem eu Sabe criança quando ganha presente Só quer usar ele Eu sou assim, sabe? Eu vou lá e uso ele Mas quem for lá na casa Do tio do Ian Vai tomar esse cafezinho É a avó dele faz assim Porque depois que o tio fez Todo mundo só faz assim lá E eles até hoje fazem É uma delícia Vai começar a querer Eu não sei se eu vou conseguir Pegar pela câmera A formar umas bolhas Ali dentro Sabe quando começa Não vai pegar Começa a querer formar Umas bolinhas lá Do fundo Da chaleira A gente tem que pôr Antes de ferver, tá? Que é o importante Eu vou até pegar uma Colher Pra me dar uma meia Mexidinha ali depois Meu nariz assim, gente Que o tempo muda Primeira coisa que mexe É com o nariz Aí na cara de tal Vou pegar esse aqui mesmo Só pra na hora que eu precisar Mexer o café Serve ele E eu espero que vocês façam A menina lá que perguntou Pra mim no grupo Eu espero que ela faça Se ela veja Se ficou igual Onde ela toma Que ela falou que ela toma Quando ela vai trabalhar E ela faz em casa E não fica igual Bom, gente Eu vou colocar aqui o café Tá começando A formar umas bolinhas do lado Ó Essa colher como um pouquinho menorzinha Eu vou pôr 4 dessa Que ela é diferente da de sopa Lembra da Banggood? Aqueles negocinhos de sorvete Eu uso pra Eu gosto Que vocês sabem do café Eu uso aquele do Melita Extraforte Né? Ó Agora eu dou uma mexidinha E o que que vai acontecer? Gente Eu vou esperar Ferver Ele vai subir que nem leite Olha o cheiro Que já fica Meu Deus Ó Só essa mexidinha Só pro café Se arrumar ali Ó Aí vocês vão ver Eu vou deixar vocês aí Mesmo que eu acelere Eu não sei se vocês estão gostando de conversar Tem gente que fala Que a gente fala muito Tem gente que fala Ah, vocês falam demais Mas a gente gosta de conversar A gente gosta de ter, né Um pouco desse contato Não ficar aquela coisa robótica Só a receita A gente gosta de poder conversar Contar um pouquinho assim Do que a gente passou Do que a gente aprendeu Com o tio Com o vó Onde a gente trabalhou Tá vendo? Ele vai ferver que nem leite E a gente vai desligar o fogo E olha o cheiro que tá isso aqui Quem quiser pôr açúcar Quem quiser pôr açúcar Ó, vou dar uma outra Pra vocês verem que vai subir Quem quiser colocar açúcar Pode pôr antes de ferver, tá? Ó Ele vai ferver, tá vendo? E ele sobe, gente Que nem leite Agora eu vou abaixar a tampa Do meu fogão Porque eu vou ter que passar Esse café pra vocês verem Peraí que eu já venho Gente Vou colocar nessa jarra de vidro Lá eles já fazem direto no bule, tá? O tio do Ian não fazia embule Ele já colocava direto na garrafa Eu vou passar aqui Primeiro e depois eu passo Pra minha garrafa térmica Ó Aí O legal, né? Outra dica É usar coador de pano Só que como a gente Não tem coador de pano Então vai ter que ser Esse de papel mesmo Mas é muito bom Quando tem aquele coador de pano Né, Ian? É Ó Vou passar Gente, tá um cheiro aqui Que até os vizinhos Vai querer vir aqui Tomar esse café Tô segurando Não sei porquê, né? Porque o negócio não cai E no pano Fica muito bom Lá nessas lanchonetes Onde o tio do Ian trabalhou Rodoviária É muito utilizado O coador de pano Tá vendo? Porra um pouquinho pra trás Pra vocês poderem ver Por inteiro Ó É conforme for descendo Porque meu coador Ele é grande Mas o suporte é pequeno Então tem que ir até onde vai o Ó E aqui dentro Olha como é que tá Fica um cheiro, gente Que é aquele cheiro Que vai na casa dos vizinhos Ai, tem alguém passando café Exatamente Aí eu vou deixar passando Ó Tá vendo? Depois eu vou passar pra mim Aí eu venho mostrar pra vocês Na hora de passar Eu já poderia ter passado pra lá Mas é pra vocês verem, né? Eu quis mostrar sim Por causa disso Pra vocês verem Tá vendo? Caindo lá Passando o café Aí eu vou passar E daqui a pouco eu venho, né? Porque o Ian vai vir aqui, né? Sim Fazer maldade pra vocês Quem gosta de café Eu sei que tá sendo maldade Eu tenho certeza Que vai ter um monte de gente Correndo pra cozinha Fazer esse café Comenta aí Se você saiu correndo pra fazer Até daqui a pouquinho Tcharam Tcharam Ai, gente Acho que não vai dar vocês O cafezinho Vai pôr isso bastante, hein? A ideia vai pôr bastante Então olha quanto que eu tomo Só tomo isso Bem pouco Ai, gente Que delícia Agora vamos dar maldade Terça-noite São nove Nove e cinco Ai, gente Nós tomamos um cafezinho Sabe o que é gostoso? Porque aquilo que o Ian falou Ele encorpa Ele fica muito mais encorpado Pra quem gosta de café forte É uma ótima dica, tá? Mais cheiroso Ah, o forte vai assim Você precisa colocar bastante pó Não, mas mesmo assim Mesmo que você coloque bastante pó Menos Ele vai ficar forte Ele ressalta o sabor Ele ressalta bem Quem não gosta de muito forte Põe um pouquinho menos Porque na hora que ele Sobe e ferve Que nem leite Ele dá mais ressaltado Dá muito grande, gente É muito bom Muito, muito O nosso é o que acontece Na hora que ferve Ele que ele vai subir Acho que ele dá uma cozida Sei lá Um grão no café Isso aí E fica encorpadinho Eu adorei, eu adorei Maravilhoso Tintim pra todos vocês Se você gosta de café Tem certeza que você vai lá fazer? Muita certeza Você viu que não tem hora Pra fazer café Se é do tarde, de noite De madrugada É maravilhoso E quero fotinhos de café Muitas fotinhos Põe lá no grupo Pode mandar no meu e-mail Que sempre fica aqui embaixo Sim, sim, sim Bebinha trocando receitinhas Arroba gmail.com Que esse dia ela tá inspirada Eu ia falar que eu fiz um e-mail Tão comprido Que eu tava empolgada Se empolgou no e-mail Bebinha trocando receitinhas Arroba gmail.com Espero que vocês tenham gostado Que vocês façam Se você gostou Dá um joinha Não esquece do joinha A menina lá A nossa amiga aqui pediu Espero que ela faça Que ela vê se fique igual Sim Eu tenho certeza que ela vai amar Só vai fazer assim Isso aí E deixamos de preguiça De usar a chaleira elétrica Pra fazer assim Deixamos de preguiça Pra fazer assim Que é muito mais gostoso Mil vezes esse cafezinho Viu gente Veio a saudade Mas já foi Ela também bebe pouco Que eu bebo pouco Não gosto muito do café É eu que falo demais Arroba gmail.com Você gosta de bastante Diferente Essas duas é da casa de baixo É da casa de baixo Tá Então Bora lá Tchau Beijo pro tio do Ia Tchau Tchau